Esse é o forró do Japão, pra galera! Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Daquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Daquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Jamamba, a pressão brasileira, do forró e da bandeira Foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!